De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade O Anderson artilheiro Chegando pela esquerda, a bola é boa Anderson pintou o gol, bata pro gol Autorizado, o Anderson goleira, o Sandro Tampersão Cinco anos, a barragemela Anderson, pela direita Laminando a bola lá no fundo Ataque da Internacional, campeão, sujeito, espalha Lá na frente, olha o Anderson, olha o atacante Para marcar o primeiro, bateu Gol Emerson vai marcar, o galerão pegou, largou Apareceu o Anderson, bateu Gol Tudo que eu quero é ser santo Santo como tudo Vamos buscar, hein Tudo que eu quero é ser